Com a palavra o deputado Helder Paiva, que falará por três minutos, tendo em vista o tempo regimental do pequeno expediente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa vinda à tribuna, mesmo sendo um horário pequeno, me acostumando aqui já com o Delinho, que tem dois minutos e meio, mas a minha fala, nesse dia, é para parabenizar o colega deputado Moisés Diniz, o nosso querido Moisés, líder do governo, que tem sido um deputado atuante nesta casa, tem sido um representante autêntico aqui na Assembleia Legislativa. E agora, sempre na sua fala, ele traz um poema, sempre ele cita prova de quem ler muito e de quem está sempre procurando evoluir. E eu fiquei agora grato e muito surpreso ao receber o convite para participarmos, então, do lançamento do primeiro livro do nosso escritor, Moisés Diniz. Eu tive até que cancelar uma viagem para poder estar presente e não posso deixar de parabenizar a Vossa Excelência e espero que esse seja o primeiro de tantos outros que venha pela frente. E o tema aqui me chamou muito a atenção, o santo homem de Deus. Esse é um tema que me chama a atenção, eu estou doido para ver o conteúdo, estou pronto já para comprar o livro e para saber de mais uma da nossa, da missão aqui do nosso companheiro Moisés. Deus te abençoe aí e que sejam tantos outros livros pela frente, você vá se preparando aí, porque certamente quando começa a escrever vai despertando cada vez mais essa vontade de escrever.